Eu não vou nascer sozinho, não é preciso cantar Abaixão nasci no peito, faz cuidar de novo andar Você nasceu para outro, e eu nasci pra te amar Porém minha vida, toda a noite É de ser a saudade, não me perdoe assim Teu até o dia Holoquist, és a saudade, não me perdoe Amém. Amém. Amém.